Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Tiago Bertelli. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza. Eu vou te fazer uma pergunta para esse episódio especial, né? Que a gente demitiu o Paulo Fux. Ele está fazendo um processo no sindicato lá, está assinando as coisinhas, cumprindo avisos prévios, mas a gente já tirou ele do ar, né? Então, enquanto tu não te apresenta, Tiago, eu vou falar uma frasezinha que a gente falava lá no início do episódio. Como é que está a Havana do Sul? Cara, eu tenho que ser diferente do Paulo, né? Porque eu sempre falo, ele gosta disso aqui e eu não entendo como alguém gosta de Porto Alegre. Boa, boa. Tem uma saciedade horrível. Não sei como é que o Fux gosta. Tiago, um, Fux zero. Deixa eu aproveitar enquanto eu estou aqui, né? Que daqui a pouco ele volta e daí começa a falar bem, então deixa eu aproveitar. Sim, o sindicato vai mandar ele voltar, não, vocês não podem. Não, isso aqui é o início do golpe, Júlio. Exatamente. Mas assim, nós vamos deixar o convidado aqui de ouvinte, né? Vou chamar o nosso convidado, que está recorrente já no nosso podcast, para a honra nossa e não dele. Seja muito bem-vindo, Eli Vieira. Isso também é para a minha honra. Obrigado, Júlio, pelo convite. E Tiago também. O Eli Vieira já esteve conosco em outros episódios, falando sobre temas polêmicos. O Eli é alguém que não foge de temas polêmicos. E ele fit totalmente com o nosso slogan inicial, ele fala de coisas que não são dicas da vida tradicional. Com certeza, com certeza é só olhar no Twitter do Eli. Ele está falando de coisas que não vai estar lá na CNN, na Globo News e adjacentes. Mas assim, a gente vai falar hoje de um tema que o Eli entende demais, entende muito. O Tiago entende demais. Talvez o episódio que eu seja mais ouvinte de todos, porque vou ficar só de pitaqueiro aqui, falando umas asneiras. Eu estou aprendendo, eu estou aprendendo demais também. Mas tu entende mais do que eu, com certeza. Então, antes disso, antes de adiantar o nosso papo, vamos para os avisinhos únicos e iniciais. Bora. E aí, pessoal, recadinhos rápidos aqui. Vamos falar da nossa parcerona, a DBI Contabilidade, que tem isenção para ouvintes do Tapa. Qual é a isenção? Quatro meses de honorários gratuitos com a DBI, para quem disser para eles que escuta o Tapa da Mão Invisível. Além disso, quem está abrindo uma empresa pode abrir de grátis e sem gosto adicional, diretamente com a DBI. Fale com eles em arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, tapa-nome-visível.com.br barra DBI. É só entrar lá, entrar em contato com eles, falar que é ouvinte do Tapa. Consultes caras, os caras são mega profissionais, os nossos apoiadores têm falado que têm entrado em contato com eles e eles têm feito um ótimo trabalho. Procure eles, se é de qualquer cano do Brasil, procure a DBI Contabilidade. Julio, baita episódio, primeira vez aqui que eu participo como um entrevistador, vamos dizer assim, roubando um pouco o lugar do Paulo. Então, muito legal poder participar, o Eli é um cara que eu já acompanho há algum tempo, principalmente no Twitter dele. A gente falou do episódio, mas fala de novo, quem não segue o Eli, segue lá no Twitter, que é muito bom, a gente aprende bastante coisa. Ele sempre vai indicando assuntos, assuntos e livros, então, quem gostar do que a gente falar aqui e quiser saber mais, segue lá que com certeza vai saber mais. E vai até o final do episódio, lá no final a gente fala aí um pouquinho da pandemia e de alguns outros assuntos mais atuais aqui do Brasil. Vai ser bem interessante para quem chegar até o final. Exatamente, lá no fim a gente indica os episódios, os outros episódios que o Eli já esteve conosco aqui, que o cara é amigo do podcast e já está aqui no terceiro episódio e tem muito conhecimento. O cara é um cientista, o cara critica o que está acontecendo, ele vê o que está acontecendo e ele consegue botar evidências claras naquilo que ele está observando. Além disso, só para falar, o Fux não está aqui hoje porque o Fux tirou umas férias e o Fux tirou umas férias, está aqui com o Tiago. Esse é um modelo que nós vamos começar a fazer nos próximos tempos e fazer um revezamento entre nós três. Quem não conhece o Tiago, o Tiago já esteve conosco em alguns episódios, é o nosso editor, está aqui com a gente para também fazer o Tapa do Mãe Invisível. Porque o Tapa do Mãe Invisível não somos dois, não somos três, mas não somos só isso também, somos 150 e tantos. Ah, que bom, gente. Somos um monte. Se for contar aos seguidores do Instagram, já está quase batendo 10 mil. Quase 10 mil. Quase 10 mil, está quase lá. Você pode virar o nosso apoiador no apoia-se do Tapa, apoia.se, barra Tapa da Mãe Invisível, para ser o nosso apoiador e ter contato com toda essa galera que está com a gente, conosco e a gente seguir fazendo o debate no decorrer da semana, não só aos sábados. É isso aí, agora, para quem escutou os nossos últimos episódios, principalmente os últimos episódios, quando acaba lá e o pessoal escuta, a gente fica discutindo e tem um papo monstruoso sobre o episódio. Para quem, ah, eu não tenho nenhum amigo que escuta o Tapa, eu mando, mas ninguém escuta e tal. Entra lá no nosso Discord lá, é 10 reais por mês, isso dá tipo 30 centavos por dia, é quase nada. E aí vocês vão ter acesso a essa baita comunidade. Acho que nenhuma bala compra mais. Antigamente eu comprava 5 balas por 10 centavos, hoje acho que não compra uma bala. Não, a inflação comeu tudo. E além disso tudo, pessoal, tem outras formas de ajudar o Tapa e contribuir e mostrar, esfregar na cara dessa sociedade hipócrita que imposto é roubo. Compra essa camisa aqui, essa camiseta que tu está usando qual, Tiago? Tu está usando a outra, né? Aqui, ó. E tem a do Bitcoin e eu aqui com a do Tapa, esfregar na cara da sociedade que imposto é roubo. E além disso, tem agora a canequinha do Tapa, ó, canequinha topzeira, o Tiago também já está com a dele. Entra lá na loja da Vies, viesbr.com, coloque o código Tapa, T-A-P-A, Tapa, em português corrente, língua vernácula, para ganhar 5% de desconto. Além disso, você não quer gastar dinheiro com Tapa? Bota lá no stories de vocês, divulgue lá para os seus amigos que você escuta o Tapa da Mão Invisível, isso nos ajuda demais. Demais, deixa eu falar sobre isso, porque assim, ó, 90% do que acontece nas nossas redes sociais, e sou eu que estou trabalhando ali por trás, às vezes o pessoal, ah, eu estou falando com o Júlio, estou falando com o Paulo. Não, vocês estão falando comigo aqui, tá? Então, o que eu vejo aqui, ó, a gente é pequeno, a gente não é tão grande ainda, tem gente que é muito maior que nós. Então, para nós acabar crescendo e atingindo mais pessoas e dando mais certo o nosso projeto, nós precisamos da ajuda de vocês. Então, pô, curtir, vai, esse post aqui é legal e tal, vai lá, compartilha, manda para um amigo, comenta, tudo isso ajuda gigantescamente, assim, né? Se não quer virar o nosso apoiador, pelo menos compartilha, ajuda, que isso é bom para caramba para nós. Exatamente. E tudo o resto do Tapa está no site, tapadomunivisível.com.br. Lá tem os nossos, os links indicados nesse episódio, em todos os episódios, lá nos nossos show notes. Tem os linkzinhos da Amazon, clicando por aquele link ali, a gente recebe um rebatezinho do Jeff Bezos, o careca mais rico do mundo. Além disso, tem as show notes, os canais do WhatsApp e Telegram, tem a nossa livraria, com os livros que nós indicamos. E, além do site, nós estamos nas redes sociais principais, Instagram, Facebook, Twitter. Facebook, se é que alguém entra naquilo, entra, mas está lá. Está mortinho já. Está mortinho, né? Mas Instagram e Twitter, principalmente, estamos lá, com o Tiago. As interações, principalmente com o Eli, do Tapa, é o Tiago. Então, por isso que deu esse fit completo nesse episódio aqui, para começar com o Eli e o Tiago. Quer se aprofundar um pouco mais nas ideias da liberdade? Tem um seminário que nós fizemos. O link do seminário está lá no nosso site também. É um seminário onde nós aprofundamos na ideia, das ideias do velhinho, Ludwig von Mises. Está muito bacana. Eu acho que esses avisos já estão gigantes, né, Tiago? Bastante. Vamos voltar para o episódio? Vamos lá. Voltamos. Antes da gente começar aqui a falar esse papo científico. Científico, a gente vai falar de ciência hoje, né, Eli? É ciência ou ciência sim? É ciência com C ou é ciência S-I-M-E? É ciência sim. É que um é ciência com C, a outra eu escrevo S-I-E-N-C-E-D-I-L-A-A. A C-E-D-I-L-A-T-O-P. Boa. A gente vai falar de ciência aqui, pessoal. Ciência é true. True ciência. Se é que exige ciência true, mas a gente vai falar sobre essas coisinhas também. Antes disso, eu quero apresentar o nosso amigo, que eu já posso dizer assim. Eli Vieira é mestre em genética pela Universidade de Cambridge, em biologia molecular pela Federal do Rio Grande do Sul. A querida e odiada URGS, tradutor de... Isso não está na Minibiu, é grifo meu. Tradutor de artigos e livros de filosofia, personalidade pública, insights e blogs desde 2007. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Eli. Valeu mesmo por estar aqui com a gente. Obrigado. O tema que a gente vai discutir não é minha especialidade, mas eu sou um currículo sobre ele. Tu fala bastante sobre ele. Tu fala muito. Quem clicou no banner já sabe o título do episódio. Mas tu fala bastante porque tu é formado em biologia. Então, assim, tu sabe mais do que um administrador, para falar o assunto. Tiago, tu quer começar com as tuas perguntas aí, Tiago? Pode ser. Cara, como eu comentei antes, é um assunto que eu venho estudando com frequência, assim. Está fazendo bastante parte da minha curiosidade estudar psicologia humana, racionalidade, racionalidade. Muito também por causa das participações do Eli aqui. Quando ele participou a primeira vez aqui, ele me abriu um mundo novo, onde eu comecei a estudar pós-modernismo e essas coisas. Foi ali onde eu tive maior interesse. Mas ele também falou, naquela vez, sobre sexualidade e outras coisas. Então, tudo isso foi me levando por alguns caminhos onde eu entrei em psicologia, psicologia evolutiva. Então, é uma curiosidade bem atual, assim, minha, né? E eu separei aqui uma pergunta, para a gente começar, que eu acho que vai introduzir bastante o assunto, principalmente para quem não conhece nada, né? Quando a gente discute, principalmente filosofia política, principalmente com a esquerda, essa esquerda pós-moderna, me parece que eles acham que o ser humano, ele vem zerado de fábrica, digamos assim, né? A gente vai conversar sobre racionalidade, sobre emoções, essas coisas assim, e eu queria perguntar para ele, o ser humano vem zerado de fábrica? Existe essa teoria da tábula rasa? Faz sentido ou é outra coisa? É, eu pensei nisso, e não é surpresa que eu penso nisso quase todos os dias, mas hoje eu estava pensando nisso e eu estava pensando na obviedade que é, o fato de que a gente tem instintos. E eu lembro que eu estava uma vez numa aula de zoologia, de vertebrados, e eu perguntei para a professora o que é um instinto. E ela não soube responder, porque ela mesma parece que nunca tinha parado para pensar no assunto. Aí pensando no assunto eu mesmo durante uns anos, instinto é basicamente um comportamento não aprendido. Se ele não é aprendido, ele vem de onde? Ele só pode estar vindo lá, codificado no DNA. Como exatamente o DNA se traduz em comportamento é uma das coisas mais misteriosas do mundo. A gente sabe que os genes coordenam o desenvolvimento lá do sistema nervoso, alguns detalhes sobre como os neurônios são, não todos, muita coisa meio que se desenvolve mesmo. Por exemplo, acho que não está no DNA, acho não, não está no DNA da árvore a posição de todos os galhos de como fica no final do desenvolvimento, certo? Analogamente a posição de cada uma das nossas conexões entre os neurônios, entre as sinapses, também não está nos genes, mas existe uma coordenação, tem que haver, porque senão o cérebro iria parecer mais uma sopa de células soltas, certo? E pensando no caso mais simples possível para evidenciar, mostrar que não tem como a gente ser folha em branco quando a gente nasce, são os instintos que a gente vê nos bebês recém-nascidos. Se você tentar programar uma máquina para mamar um peito, chorar para chamar a mãe, é difícil para caramba, e são comportamentos que a gente toma como normais, não é surpresa para a gente, mas são complexos, e nada disso é aprendido pelo bebê. Inclusive, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas o choro é modulado conforme a necessidade. Tem mães que falam que há choros diferentes para necessidades diferentes. Talvez isso o próprio bebê aprende com o tempo, não sei, talvez com a interação direta com a mãe, mas ele chora desde o começo, a primeira coisa que ele faz é chorar. Tem gente que vai falar, ah, mas só na medicina ocidental, porque é traumático como fazem o parto. Ok, mas todo mundo aceita pelo menos que o bebê mama sem precisar ser ensinado. E se você tentar fazer uma máquina com delicadeza, extrair leite de uma mama, vai ser difícil, não é nada trivial isso aí. Logo, existem comportamentos, instintos que estão escritos no nosso DNA, que a gente tem de nascença. Existem outros que são de nascença, eu não gosto muito do termo inato, porque é isso que sugere, é de nascença, está presente no nascimento. Por exemplo, quando eles falam, se é gay é inato, não, mas ninguém nasce sentindo atração sexual por coisa nenhuma, nem se não tem atração sexual. Então, o que acontece é que o curso do desenvolvimento, que tem um ambiente junto, ele serve como um gatilho para isso ser desenvolvido, aquilo ser desenvolvido. Então, para quem faz programação, é até um pouco mais fácil de entender, que tem que ser em um determinado momento, com um certo input, você coloca lá uma forquilha, if this, then that. Se isso, então aquilo. Então, é basicamente, o que faz isso lá no genoma são o que a gente chama de fatores de transcrição. Eles recebem um estímulo que pode vir de fora, pode vir de outros genes, aí liga ou desliga outros genes, coordenando, então, ou seja, desenvolvimento de comportamentos ou muitas outras coisas. Todas as outras coisas. Tem muito pouca coisa que não tem essa modulação, porque quase tudo é complexo no nosso organismo. Existem instintos, tu deu instintos muito fáceis de dizer que um humano nascido numa tribo do Amazonas e um nascido em Tóquio vão ter as mesmas reações, né? Então, tem mamar, uma delas, chorar, e tem mais. Exato. Agarrar. Agarrar, sim. Mas existem instintos observáveis no adulto em comum a todos os seres humanos? Assim, instintos, no caso, se é da espécie, é comum a todos, né? Existem observáveis? Sim, você diz depois, mais do que esses de bebê? Exato, mas é porque esses de bebê são bem fáceis de dizer que são instintos mesmo, né? Porque ninguém ensinou eles. Mas existem coisas que nós fizemos na nossa vida adulta. Eu e um cara lá no interior da China fazem igual por instinto? Sim. Deixa eu te dar um exemplo. Não sei se você é filho único, se tem irmãos, se cresceu com primas. Tá. Cresceu com primas. Tem irmãs ou primas? Irmãs, primas sim, mas irmãs não. O que acontece é que existe um mecanismo, um instinto de detecção de parentesco. Só que como a evolução não tem como colocar um reconhecedor de DNA para ver quem é parente, o que ela fez? Como esse instinto evoluiu? Quem estiver crescendo junto na primeira infância, na vida adulta vai ter repulsa a fazer sexo. E existem tentativas da cultura de alterar isso. Então, alguns lugares da China, por exemplo, eles adotam o futuro marido, a futura esposa do filho deles. E aí, quando começou a liberalizar um pouco a coisa, esses casais que cresceram juntos, a taxa de divórcio foi lá em cima. Ou seja, é porque, mesmo a cultura tentando suprimir esse instinto, que é um instinto contra o incesto, e por que ele existe? Porque o cruzamento de parentes próximos dá em dose dupla de genes recessivos que dão um monte de problemas genéticos em quem descende desses cruzamentos por incesto. Então, existe uma razão clara, evolutiva, e não é que a evolução é um ente consciente que está vendo isso. Na verdade, é que quando isso acontecia, dava errado, porque aí a prole tinha problemas. Então, a prole não ia adiante, não crescia, não se desenvolvia. Então, era na brutalidade mesmo, era na tentativa e erro. E o que foi ficando era aquelas animais, aqueles humanos, aqueles primatinhas, que evitavam fazer sexo com os filhotinhos que cresceram juntos. Então, esse é o jeito indireto da evolução, de você detectar quem é parente ou não, para evitar sexo com parente. Então, é um instinto, até onde eu sei, universal. Até porque eu falei do exemplo chinês, inclusive incluindo ali uma tentativa da cultura de suprimir. Mas que aí, ainda está ali. Para aqueles que pensam em emigrar, apresento o novo patrocinador do Tapa, Emigrarme, empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Emigrarme ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Também atua na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência no exterior, fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Saiba mais no Instagram deles, arroba emigrarme, emigrar.me ou no site do Tapa, tapadomimivisivo.com.br barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código Tapa para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com um saco cheiro desse Brasilzão aqui. Vai lá e procura emigrarme. A gente tem irracionalidade ao mesmo tempo junto. Basta ser racional para passar por cima disso, é correto tentar passar por cima dos instintos. Como é que o ser humano trabalha tudo isso dentro de si? Olha, eu acho que sim, acho que é mais óbvio, porque se você sair fazendo tudo que te dá na telha instintiva, não tem sociedade mais, não tem civilização, não tem organização. Se cada um sair fazendo... Eu lembro do... Eu fui numa palestra do Steven Pinker lá em Cambridge uma vez, ele me deu uma estatística absurda lá, uns 70% dos homens já fantasiaram em matar alguém. Imagina se todos fossem realizar as fantasias, né? A imaginação. Não teria sociedade. Então, a racionalidade, ela pode ser entendida como, em parte, um fenômeno cultural que é, mas também tem a parte, qual é a parte que é biológica. Então, a gente já tem até um debate na filosofia, teve um filósofo teólogo chamado Alvin Plantinga, que ele desafiou um filósofo que gosta muito da evolução, chamado Daniel Dennett, dizendo que o que a evolução faz, o Plantinga quer levantar dificuldades sobre a evolução porque ele acha que o criador fez o ser humano como ele é. Ok. Então, esse é o pano de fundo da discussão. Enquanto o Dennett é um dos neo-ateus, inclusive. E aí, o Plantinga diz que a evolução não tem como levar a um sistema de descobrir a verdade. Porque tudo que interessa por evolução é sobrevivência e reprodução. Então, é um jeito do Plantinga, na verdade, atacar a evolução, indiretamente. Falar que ela leva, então, você está dizendo que o ser humano é irracional, porque a evolução só leva a verdades que favoreçam a sobrevivência e a reprodução. O Plantinga tem uma certa razão, mas só até certo ponto. Então, as verdades que a gente está instintivamente mais propenso a descobrir são aquelas que têm a ver, sim, com reprodução e sobrevivência. Mas não todas. E a gente tem meios... Inclusive, uma coisa que se desenvolve para um propósito específico pode ser cooptada, utilizada, aproveitada para outro. E é o caso da razão. A razão, ela é geral. Porque tem muito filósofo que fica falando muito na razão, parece que está se referindo a uma entidade sobrenatural também. Não, a razão, ela é um sistema de processamento de informação que a gente tem. Ela é serial. Então, para quem entende computação, tem dois grandes tipos de processamento. Tem o paralelo, que é mais rápido. Então, tem várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo. Não, a razão não é assim, não. A razão não trabalha com várias tarefas no mesmo tempo. É um processamento serial. Significa que você trata disso, depois daquilo, depois daquilo. Vem a relação, né? Isso tem a ver com aquela questão do sistema 1, sistema 2, do Daniel Kahneman, e da economia comportamental? É isso? Era isso que a gente estava chegando, inclusive. Eu tinha preparado... Show! Justamente, já lendo sobre isso. Então, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky são dois israelenses que são grandes pioneiros do estudo dos viéses cognitivos que a gente tem. Independente de serem instintivos ou não. Então, eles veem que, em geral, o indivíduo humano é mal equipado para certos raciocínios estatísticos. E eles eram tipo os MacGyvers da psicologia quantitativa, que eles descobriram também viéses que não se sabia antes. mas eu acho que as descobertas deles foram levadas um pouco longe demais por alguns autores, não digo eles próprios. E o que eu acho que está acontecendo agora, se você prestar bem a atenção, é que está tendo uma complexificação. É porque alguns autores interpretaram do trabalho dos dois que o que nós somos é o conjunto desses viéses. A nossa mente é um punhado de viéses. E não é assim. Não é assim. Tanto que a gente sabe que os viéses são viéses. Se a gente não pudesse escapar deles, a gente ia estar dentro da matrix dos viéses ainda. Não ia ter como ter descoberto eles. Mas eu ia chegar, você já antecipou, mas legal. É necessário mencionar o trabalho do Tversky e do Kahneman. Para dar um exemplo, até vou perguntar para vocês. Lá pelo meio do livro do Kahneman, que é o Rápido e Devagar, que ficou a tradução em português, ele dá um exemplo de má conduta do nosso cérebro individual. Por exemplo, ele pegou um estudo que mostra a incidência de câncer, acho que câncer de pâncreas, entre vários condados americanos. Tem mais de 3 mil condados. Condados são tipo municípios, um pouco maior, talvez. Uma entidade entre cidade e estado que eles têm lá. Exato. Tem o conselho lá também. É uma entidade política, mas também territorial. Isso. E descobriram, então, que a maior incidência de câncer estava em condados pequenos e rurais. O que isso te leva a pensar? Então, comparado às cidades grandes, você pegar um condado lá no meio, sei lá, do Minnesota, acharam uma alta incidência de câncer. O que você vai pensar? Deve ser que alguma coisa na vida rural está por trás disso. O pessoal fuma mais, sei lá, come muita gordura, sei lá, alguma coisa. Só que tem um porém, uma pegadinha aí, que também é bem assim, os condados com a menor incidência de câncer. E aí, o que você vai falar? Também a vida rural que causa? Ah, a vida natural. Então, eu vou mostrar que o natural é melhor, não dá menos câncer. Não, ambas as coisas, por que que deu o superlativo de mais câncer e menos câncer em condados rurais com pouca gente? A chave está em pouca gente. Quer dizer, a amostra pequena e amostras pequenas, os resultados extremos acontecem mais do que amostras grandes que são representativas do fenômeno. Então, é puramente um resultado de estatística. Eu não quero entrar na ação de pandemia, mas se vê um pouco disso, né? Por todos os lados. Pega um estudo de baixa amostra, ah, meu Deus, a variante tal. Ou então, ah, isso aqui cura tudo. Não, não cura nada. Tudo com base em amostra pequena. Eu acho interessante esse assunto da pandemia. Eu ia trazer em algum momento, porque a partir do momento que eu comecei a estudar essa questão, principalmente dos vieses, que era algo que eu... Vamos cuidar a analogia ao genocídio, por favor. Tá bom, sem genocídio aqui. E a partir do momento que eu comecei a estudar isso de racionalidade, emoção, vieses, mudou completamente a forma como eu vejo o ser humano. Porque eu via o ser humano numa dicotomia emoção-razão-emoção-razão. E quando eu comecei a estudar isso e vi que tinham mais coisas aí, eu comecei a ver coisas diferentes na minha frente. E durante a pandemia, eu percebi que a questão dos vieses, e até talvez faltou uma contextualização um pouco maior, caso tu queira fazer depois, do que são os vieses. Mas eu percebi que a maioria, tipo, a maioria esmagadora, inclusive eu, das pessoas que eu considerava, assim, um pouco mais inteligentes, mais racionais, pareciam estar completamente dominadas pelos vieses. Principalmente a da confirmação, se agarrando algumas ideias que já faziam parte das suas próprias crenças e tal. Eu não sei se tu tem a percepção parecida, e também se tu puder dar uma contextualização para quem não conhece isso, o que são os vieses. Sim, então vieses são erros sistemáticos. E o que eu digo sistemáticos? Sistemáticos é o que pode ser previsto, não é um erro aleatório, né? Então, por exemplo, pensando nesse exemplo aí que eu dei dos condados com uma grande incidência e baixa incidência de câncer. Então, o nosso primeiro instinto, digamos assim, a nossa intuição, que é o sistema 1 que você mencionou, é a primeira coisa que a gente faz é tentar ir lá na causa, ou imaginar qual poderia ser a causa, que a causa deve estar na vida rural, quando não tem nada a ver, é só uma questão da amostra ser pequena demais e amostras pequenas darem, às vezes, em resultados extremos, né? Mas voltando a esse sistema 1, sistema 2, é importante a gente passar um pouquinho de tempo nisso. Então, o Kahneman e o Tversky propuseram, então, que a gente tem esses mais ou menos definidos dois estilos de pensamento. Pensamento rápido, ou intuição, ou até o que eu chamei de instinto se encaixa aí. Ou heurística, até. Então, o que é uma heurística? É uma solução imperfeita, mas que é eficiente, que resolve o problema rápido, né? E muitos estereótipos são heurísticas, né? Você bate a cara, você olha para a cara de uma pessoa e já faz um monte de... Você presume um monte de coisa com base nos grupos aos quais ela pertence, para tentar prever o comportamento dela, né? E isso tem uma certa chance de dar errado. Não é que... Interessante você ter mencionado essa dicotomia razão e emoção. Eu não sei quem é responsável por ela. Se ela tem incentivo, eu acho que não. Alguém deve ser o principal responsável por isso. Está vendo? Descartes, alguém propôs. Porque ela não é nem muito intuitiva, pelo menos na minha cabeça. Porque você pode reagir emocionalmente a uma coisa de uma forma racionalmente justificada. e outra, você pode aprender a modular uma emoção com base na razão, né? Então, quando você... Pensa nos ciúmes, por exemplo. Os ciúmes podem ser... E eles são famosos por isso, eles são desproporcionais às evidências que estão ali, né? Então, o que um ciumento crônico pode fazer é aprender a pensar, olha, essa evidência aqui não é um sinal de que ela está me traindo ou ele está me traindo, né? Então, pensar racionalmente nisso pode modificar aquela emoção que é irracional. Mas uma emoção pode ser racional. É totalmente racional ter raiva do Estado brasileiro por arrancar 50% do que você faz. Olha eu fazendo... Isso a gente sabe bem. Então, é só para agradar a audiência, mas nós perceberam. Existem emoções que são justificadas, né? É muito lógico tu gostar de uma risada de uma criança. É uma coisa... É racional, embora é emotivo, é uma coisa bonita. A risada de uma criança... É muita coisa, é muita coisa. Não sei se eu descreveria essa emoção como racionalmente justificada. Acho que do ponto de vista de que talvez é seu filho mas também tem muito de instinto aí. Nós somos... É um instinto universal, inclusive. De uma criança qualquer. Se você ver várias culturas e se a língua tem marcadores de afeto, por exemplo, o nosso inho, inha, andorinha. Por que a andorinha é andorinha? Ela tem uma carinha super fofa. Ela nos lembra dos nossos bebês que tem os olhos grandes, testão e tal. Ela tem uma carinha mais redonda do que outras aves. A gente chama de andorinha porque ela é fofa pra gente. Então, esse instinto de proteção às crianças é universal também. E até as culturas refletem isso. Mas sim, em certos contextos... pode ser... E outra, pensando em instintos, o sistema 1 de pensamento que é o mais heurístico, mais rápido, mais instintivo, intuitivo. Não é que ele sempre erra também. Ele pode estar certo. Mas o que tem mais precisão de mostrar que ele está certo? Uma reavaliação racional da avaliação que esse outro fez. Para quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora desde o início do programa praticamente. A CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do Tapa somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. estão todos os sites da CapTable. Você pode procurar eles através do nosso link Tapa do meu invisível ponto com ponto BR barra cap. Então, vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país com a digitalização da economia. Mas o sistema 1 ele é muito útil no momento que o sistema 2 não definiu uma solução para o problema apresentado. No momento que eu não tenho uma solução lógica para um problema X, por exemplo, o sistema 1 é uma boa solução embora ele tenha uma probabilidade de erro talvez maior mas é melhor eu fazer utilizar ele para uma tomada de decisão do que não utilizar nada. É o que ocorre com o preconceito humano. Ele é sempre eficiente do ponto de vista do tempo investido. Porque a razão enquanto a razão é de domínio geral vamos chamar a intuição a gente pode chamar de instinto intuição etc. Mas essa intuição ela é mais rápida e ela é mais específica então a razão é mais lenta e mais geral. O instinto é específico geralmente e por exemplo você está falando de estereótipos. Mas aí que está até um ponto que eu ia tocar mais para frente mas eu vou tocar logo senão eu me esqueço. Eu estava falando de quem levou essas descobertas do Kahneman e do Tversky longe demais pensando que nós nos resumimos a uma cesta de viéses cognitivos. Uma área um estudo um fenômeno que está levando a conclusão oposta ou pelo menos uma conclusão mais nuançada de que a gente é racional sim é o estudo dos estereótipos. Porque os estereótipos são geralmente estatísticas precisas sobre os grupos aos quais eles se referem. Eu acho que eu já devo ter falado isso em um episódio anterior aí. É verdade ou é falsidade que homens gays fazem mais sexo casual, inclusive do que outros homens? É verdade? É verdade. Agora, o preconceito está como um erro moral quando você faz ah, então isso é necessariamente ruim. Ou então você acha que um indivíduo que você encontrou tem que se conformar ao exterior. Mas em outro estudo inclusive dentro dos estudos de estereótipos um que reabilitou a razão foi um que mostrou assim que quando um indivíduo recebe informações de um indivíduo que ele estava julgando com os estereótipos ele passa a largar o estereótipo não em geral ele não vai parar de usar o estereótipo para outras pessoas que ele não conhece mas para quem ele está conhecendo ele vai usar essas informações individualizadoras para passar a ter uma visão mais precisa daquela pessoa individual isso é racional mudar de ideia conforme novas informações vem isso é uma marca da razão né então o estudo dos estereótipos ironicamente está reabilitando nosso papel e nossa imagem como seres racionais apesar de todos os nossos defeitos e vieses a gente está falando muito sobre racionalidade e eu tenho uma dúvida sobre isso porque eu li no eu estava lendo um livro do Jonathan Haidt a mente moralista e ele comenta lá que a racionalidade seria uma ferramenta que o ser humano tem que se a gente não cuidar dela ela basicamente serve para justificar aquelas crenças aquelas ideias que a gente já tem prévias é mais ou menos assim precisa de algo a mais do que a razão para a gente mudar as nossas ideias eu também gosto do Haidt ele faz um ótimo trabalho na psicologia social mas eu concordo com a crítica do Joseph Heath que é um filósofo canadense acho que pode se não nesse podcast em outro eu recomendei o livro dele Enlightenment 2.0 é Iluminismo 2.0 e ele faz uma crítica ao Haidt que o Haidt ele usa uma metáfora de que não é porque tem gente que chama a razão do condutor de cavalos desgovernados aí ele até fala não, a razão é um condutor de um elefante descontrolado então claramente essa metáfora mostra que o Haidt é um dessa turma de que tende a exagerar o papel dos vieses e eu concordo com essa crítica do Heath o que você falou do que ele disse me parece me lembra mais um experimento da década de 60 que foi eles pegaram pacientes que tiveram que separar os hemisférios cerebrais então a gente tem uma ponte entre os hemisférios cerebrais e eles por um motivo ou outro às vezes câncer tiveram que separar os hemisférios e aí a comunicação acontece mas bem menos do que com essa ponte o corpo caloso que chama essa ponte o que acontece nessas pessoas como elas perdem muito o fluxo de informação entre um hemisfério e outro fica parecendo que elas são tem uma dupla personalidade um pouco um pouco você fala uma coisa na orelha direita ela vem para o hemisfério esquerdo é trocado assim porque a evolução é bagunçada mesmo mas o que entra aqui vem para cá e assim e vice-versa o olho também o olho é assim também o olho é trocado também o olho é a informação visual processada no lowbox que tal se não me engano não é só ele mas também é trocado faz uma curvinha enfim mas aí os hemisférios são amsimétricos em função em algumas funções então tem uma área de brocar por exemplo que está associada a processamento de linguagem se eu não me engano está na hemisfério esquerdo e o que acontece é que o que os experimentadores faziam com esses pacientes com cérebro separado falavam coisa aqui e veio para cá que processa de um jeito e o que eles notaram é que essa área que tem o centro da linguagem e tal ela começava a dar desculpas então um hemisfério sabia da razão de alguma coisa ter acontecido tipo vamos para um exemplo bem específico mais concreto o experimentador falou aqui na orelha esquerda troca de cadeira por favor mas só a orelha esquerda escutou isso portanto só o hemisfério direito está sabendo aí a pessoa troca ela obedece ela aceita a sugestão ela vai e faz essa ação aí ele pergunta na outra orelha por que você mudou de cadeira e o centro da linguagem não escutou isso então ela falando porque estava me incomodando aquela cadeira estava quente demais então o que esses experimentos mostraram é que o nosso cérebro ele gera desculpas para o nosso comportamento o tempo todo então esse é o automático e que quando tem esse claro que são pacientes com essa deficiência de não ter a ligação então uma parte do cérebro não comunicou a outra a real razão de ter mudado de cadeira mas também é é bem digno de nota que em vez do cérebro da pessoa em si falar olha não sei porque eu mudei de cadeira ela inventa uma razão ela inventa uma razão então um dos viés mais difundidos tem várias tem diferentes classificações dos viés cognitivos tem o efeito halo efeito do framing independente independente dessas classificações serem corretas ou não uma coisa que está muitas delas é o nosso viés de certeza a gente prefere a certeza a dúvida incomoda a gente gosta da certeza e outra o sistema 1 ou dos instintos o mais rápido ele vai para a certeza direto pelo menos ele vai para ele forma crenças rápido enquanto o sistema 2 ele é capaz de sustentar posições até contraditórias porque ele tem que comparar uma com a outra então quando você está pensando racionalmente pensando que o sistema 2 é associado à razão isso acontece de você precisar pensar em diferentes cenários e um é o contrário do outro então você tem que sustentar pelo menos temporariamente um estado de crença que é ambíguo que é duvidoso isso se faz talvez uma das razões pelo que é lento porque envolve mais informação você conseguir pensar em mais uma hipótese diferente uma contradizendo a outra isso demanda poder de CPU ali que a certeza não demanda o sistema simplificações idiotas do Júlio esse é o olha só o sistema o sistema 1 o sistema 2 eu não sei se o pessoal aqui está acompanhando mas só para repaginar o sistema 1 a parte emocional sentimental o sistema 2 a parte racional como o ser humano toma decisões talvez tenha palavras melhores que essas minhas que eu acabei de utilizar me conheço se eu estiver errado mas isso está dentro da cabeça do ser humano e o ser humano se organizou utilizando essas essas suas habilidades isso ele replicou para o mundo para a sociedade que ele vive vendo vocês falarem do que eu já havia lido sempre me veio a mente o sistema 1 os seres humanos utilizando o sistema 1 geraram religiões e o sistema 2 geraram a ciência tu acha que eles esses são fenômenos gerados pelos seres humanos com essas suas ferramentas ou tu acha que eles não têm uma correlação direta eu não acho que é tão simples primeiro a questão da separação entre emoção e razão não é emoção e razão o sistema 1 não é então o que é emoção emoção é uma coisa misteriosa ainda mas vamos pensar na emoção do nojo por exemplo essa é mais clara de compreender até da repulsa moral o nojo ele é claramente uma adaptação para evitar patógenos para evitar bactérias e vírus e o que mais tiver e protozoários que tiverem coisas em putrefação em fezes e em doenças nos outros a gente também tem nojo de ferida com pulso então a emoção do nojo ela é uma heurística também só que o sistema 1 e o sistema 2 não precisamos reduzir tudo a isso não é mais uma ferramenta didática do Kahneman para entender muita coisa mas ele chama de pensamento então associe mais o sistema 2 a pensamentos emoções elas são adaptações essa pelo menos o nojo é uma clara adaptação para a gente dar uma resposta ao que a gente percebe e como eu disse eu não vejo uma separação eu não vejo uma dicotomia no sentido de antagonismo entre razão e emoção então tanto uma razão pode ser racional uma emoção pode ser racional ou uma emoção pode ser irracional tá eu também não acho que sistema 1 sistema 2 dá para falar sistema 1 religião sistema 2 ciência não até porque uma pessoa que é um especialista num assunto e tem tanta familiaridade com aquele assunto vamos pensar o Kahneman fala por exemplo em especialistas em arte e aí eles veem um quadro falso aí bate o olho e são quadros falsos perguntam por que não sei dizer ainda mas eu sinto que é falso então esse é o sistema 1 mas é um sistema 1 já modificado por experiência memórias habilidades adquiridas não é só um instinto então ainda é o sistema 1 é o mais rápido só que aí a pessoa pode estar errada também mas pode estar certa pode ser que se é um bom profissional imagino que o sistema 1 também vai acertar mais do que errar no assunto em que a pessoa é especialista quanto a religião sim existe uma hipótese de que a razão pela qual as pessoas acreditam em deuses em geral é um erro sistemático é um viés sistemático de atribuição de personalidade a fenômenos naturais é uma hipótese tá? não estou dizendo que está correto e tem uma razão evolutiva também porque se você ouve um farfalhar no mato você está lá na caverna você ouve uns arbustos balançando fazendo um barulho estranho se você presumir que não é um predador e você está errado a consequência é grande então é melhor você errar para o lado de presumir que é uma coisa é uma ameaça então você tem mais chances de sobreviver se você cometer esse erro somos descendentes dos cautelosos exato é que é a frase é isso é, somos descendentes dos cautelosos boa frase então tem gente não é minha tem gente que pensa que inclusive o nome da hipótese é a hiperatividade de detecção de agência basicamente é o seu nome da hipótese não sei se está correto tendo a pensar que tem um mérito mas eu também não diria que a religião se reduz isso é sistema um você viu e presumiu uma coisa o instinto já fala é um predador diz que você sente medo o instinto não fala nada mas você sente um medo e a emoção do medo é uma resposta a um possível predador ali onde aconteceu aquele barulho mas eu não acho que a religião também se reduz a um até porque como o Thiago estava falando que o Jonathan Haidt falou às vezes a inteligência aliás Thiago eu acho que isso aplica mais a inteligência o que ele falou muitas vezes até a alta inteligência ela serve mais para justificar qualquer coisa que você já acredita pois é eu queria entrar até daqui a pouco ou agora nessa questão da inteligência porque me parece que uma pessoa ser muito inteligente não livra ela de cair ou de ficar nas mãos dos vieses parece a partir de algumas coisas que eu li que tu tem que ter mais uma coisa que seria o pensamento crítico não é de ser inteligente mas não ter um pensamento crítico então tu vai estar provavelmente muito ou tão apto quanto qualquer outra pessoa a ficar nas mãos dos próprios vieses não sei se isso faz sentido sim é claro que os termos pensamento crítico foi inventado com a melhor das intenções mas eu vejo muito mais más aplicações dele do que boas ultimamente e eu vejo também é uma promessa de cursos que se pode ensinar se tem pensamento crítico eu sou meio cético quanto a isso mas claro inclusive uma coisa que o Joseph Heath fala no Iluminismo 2.0 é isso que a nossa racionalidade ela é auxiliada por várias coisas por exemplo a racionalidade matemática sem um lápis e papel ela não é nada pouquíssimas pessoas são altamente capazes de cálculos complexos sem colocar nada no mundo então não é que você está sendo irracional ou menos racional porque você está usando papel e caneta inclusive eu vou fazer um joguinho aqui para testar a racionalidade de vocês mano eu adoro é só um probleminha e não fiquem assim eu errei tá só para falar então vamos pensar que existem dois estados civis casado ou solteiro esquece complicações como divorciado casado ou solteiro João que é casado olha para Maria cujo estado civil a gente não sabe e a Maria olha para o Pedro que é solteiro nessa situação uma pessoa casada está olhando para uma pessoa solteira sim, não ou não dá para saber se quiser que eu repita eu repito olha quem está nos ouvindo pode voltar a gente aqui não vai conseguir voltar tem esse problema três pessoas João cada uma delas está olhando só para uma pessoa tá então João casado está olhando para Maria que você não sabe se é casado ou solteiro e Maria está olhando para Pedro que é solteiro nessa situação uma pessoa casada está olhando para uma pessoa solteira sim, não ou não dá para saber não dá para saber na minha visão ok então vocês dois utilizaram o sistema 1 o que vocês fizeram bem rápido em poucos segundos no cérebro foi casado ou solteiro vocês tentaram fazer uma atração eu escrevi aqui alguém está aqui ó escrevi no papelzinho ali escrevi você está dando foco aqui mas está o João e eu botei o X para a Maria a Maria está com um X em cima não isso já foi já foi tentativa eu tentei usar o 2 ah não ah tá tu tinha que pensar foi rápido não podia escrever não via essa regra pois é idealmente melhor não esquecer mas a maioria das pessoas que ouvem esses problemas comete esse erro só com avaliação racional do que está acontecendo é que a gente chega à solução correta então o João é casado olha para a Maria você não sabe o que a Maria é e a Maria olha para o Pedro o que eu fiz foi desenhar assim João Maria casada Maria solteira Pedro aí você vê a linha aqui e a linha ali eu fiz um triângulo na minha mente independente do estado civil da Maria alguém que é casado eu estou olhando para alguém que é solteiro então se você desenhar aqui o ouvinte aí se você colocar Pedro Maria casada Maria solteira lá no lado ah pior e né não eu já estou com João que é casado aí você põe Maria solteira Maria casada você transforma Maria em duas pessoas e o Pedro no final que a Maria estou olhando para ele se você colocar setinhas quem estou olhando para quem não interessa o estado civil da Maria uma pessoa casada vai estar olhando para uma pessoa solteira de fato então é a avaliação racional que mostra a resposta correta e eu tirei esse exemplo do livro do Joseph He e ele diz que a maioria comete esse erro inclusive foi a segunda vez que eu li e eu errei de novo o meu namorado que é meio gêniozinho ele ouviu em menos de 10 segundos ele acertou a resposta e eu sou burro porque eu escrevi e não acertei eu provavelmente erraria a segunda vez também eu não sei se há hábitos que a gente pode ter para melhorar nossa racionalidade como esse que eu fiz eu desenhei e aí eu vi rápido enquanto ele não precisou desenhar então acho que a questão racionalidade não é inteligência o que a inteligência pode fazer é acelerar o processo o processamento a velocidade do processamento mas inclusive é por essa razão independente ainda está em debate se mulheres tem o mesmo QI médio de homens eu tendo a pensar que elas têm mas talvez seja algo de um pouquinho de diferença eu vi alguns estudos que dão um pouquinho de diferença independente disso a gente pode afirmar que elas são tão racionais quanto os homens os homens tão racionais quanto elas quanto as mulheres porque a razão não depende da velocidade que a gente é capaz de fazer resolver esse problema por exemplo leve o tempo que levar é um processamento como a gente viu serial que a gente tem que parar e olhar para cada passo e ele depende também da memória de curto prazo e na memória de curto prazo você só consegue carregar três ou quatro pedaços de informação então é meio que um mito achar que os gênios são capazes de pegar tomos e tomos e levar em conta ao mesmo tempo o que toda pessoa faz independente de ser gênio ou não são atalhos né e então não é motivo para vergonha ter errado o negócio porque a gente usou a intuição que é mais rápida mais barata o que eu vou fazer o caminho é tipo os jardins aqui em Brasília você vê o caminho mais curto se ele não está pavimentado as pessoas vão pavimentar com o pé que vai ficar lá uma marca sobre a grama né no Google é muito fácil de ver isso no Google fica lindo os desenhos que os humanos fazem e os comunistas que tinham lápis na mão fizeram desenhos feios exatamente a gente sempre prefere o caminho da menor energia e não é à toa também é uma razão evolutiva para isso tu falou um termo que a gente falou no episódio anterior que a gente conversou depois pessoal vou dizer quais são os números dos episódios direitinho lá no fim para vocês ouvirem depois desse que é o QI a gente ficou de conversar no QI futuramente sobre QI futuramente acho que é um bom episódio para a gente falar sobre ele é algo científico falar sobre QI dá para se utilizar o QI como algo contido na realidade humana eu me interessei em olhar para esse tema quando a a Mensa aquela associação de pessoas de alto QI me chamou para uma palestra em 2017 eu nunca tinha parado para me debruçar sobre o tema apesar de ter tocar genética também e lendo as revisões principais em bastante artigo não só é científico como é a parte mais científica de toda a psicologia porque passou em colume pela crise de replicação de 2015 para cá o que é isso? crise de replicação a crise de replicação é o seguinte inclusive alguns desses resultados sobre vieses quando outro cientista outro grupo tentou refazer o estudo o resultado não foi o mesmo então isso gerou uma crise na psicologia 2014 enfim tipo o do Dunning-Kruger lá é isso? inclusive esse é um dos que ainda tem controverso se o resultado é replicado mesmo o que é esse do Dunning-Kruger? seria um efeito de que a pessoa quanto mais baixo quer ir mais ela superestima as próprias capacidades enquanto as pessoas de alto QI tem uma noção mais precisa das próprias capacidades aí eles tentaram replicar e não deu deu sei lá resultados não condizentes com esse suposto efeito mas o curioso sobre esse efeito Tiago é que as mesmas pessoas que falam no Twitter e nas redes sociais que QI não mede inteligência depois estão te acusando de sofrer do efeito do Dunning-Kruger que depende da medição da inteligência para ser válido é lindo maravilhoso é uma contradição daquelas que eu gosto de botar na minha coleção então é científico mas também não é eu falei no começo do podcast sobre pensar num exemplo mais claro também pensar num exemplo claro de como é evidente que a inteligência é mensurável é a experiência de todo mundo na escola de todo mundo na escola existiam ou não existiam alguns alunos que se saiam melhor nas notas inclusive se nem estudassem do que outros existiam assim como aqueles que se saiam pior e pergunto outra coisa aqueles CDFs nerds ou sei lá que nome deram na turma de vocês que tiravam as melhores notas eram num assunto só ou eram mais de um assunto costumava ser geralmente é poucos geralmente mais de um assunto pelo menos no meu caso na minha época era mais voltada às exatas assim matemática física eles estudavam muito bem nisso e era considerado gênero mas no resto às vezes nem tanto certo é claro que a observação do senso comum a qual eu estou apelando aqui é imprecisa também mas há um dado que eu estou dando também um resultado replicado existe uma correlação não é perfeito uma correlação positiva entre ser bom numa coisa e ser bom na outra mas esse negócio da matemática que você falou é interessante também porque se você pegar os homens por exemplo variam mais que as mulheres em quase tudo inclusive na inteligência então quando são gênios então se você pegar as pessoas que são gênios vai ter mais homens que mulheres na matemática por exemplo só que as mulheres que estão nesse grupo de gênios elas têm vantagem porque elas são boas também em habilidades linguísticas que os homens não costumam ser e outra eles costumam estar pertinho do espectro do autismo né então as mulheres gênios têm essa vantagem elas são boas não só em matemática e tal elas são boas também em linguagem habilidades linguísticas mas lá na outra ponta lá nos mendigos a maioria é homem também também é na outra ponta das pessoas com dificuldades e outra e é um assunto sério não é claro tem sua dose de humor e eu nada contra fazer piadinhas mas o baixíssimo QI ele é correlacionado ao comportamento violento por exemplo é correlacionado a um monte de problemas e parte do efeito dessa negação que tem dessa resistência à ciência do QI eu ia falar negacionismo mas eu falava pelo amor de Deus essa resistência à ciência do QI ela tem essa consequência e é irônico porque é o pessoal que se acha mais humanitário então se você ignora que o problema é esse tem menos esperança porque você não está entendendo o problema das pessoas que tem menos sucesso acadêmico menos sucesso escolar acaba caindo também socialmente para classes mais baixas não tem a correlação perfeita também não é bem baixa especialmente num país como o nosso que a mobilidade social não é lá essas coisas mas é parte de entender o problema de quem não tem tanto sucesso quanto as outras pessoas é isso poderia dizer que o sucesso ou o não sucesso das pessoas pode ser mais de nascença uma coisa genética do que cultural é correto fazer uma relação dessas? existe essa relação especialmente em países onde há liberdade para essa movimentação mas o Thomas mobilidade social mobilidade social e o Thomas mostra também que existe uma ilusão muito usada uma ilusão estatística que é os ricos ficaram mais ricos os pobres ficaram mais pobres tá mas o que eles não falam que os indivíduos lá na categoria de ricos há um dinamismo ali você fica por uns anos nela e depois cai né então a categoria ficou mais rica mas os indivíduos foram e vieram mas a categoria de pobre não ficou mais pobre ela ficou mais rica ela ficou não sim exatamente essa afirmação ideológica é incorreta inclusive eu sei enfim mas para responder Thiago a gente já conhece variantes genéticas associadas a um sucesso autoacadêmico a gente só sabe que nos Estados Unidos e no Reino Unido existe uma correlação sim entre genética e sucesso agora claro que tem coisas confundidoras disso como existe o efeito do nepotismo também quem ocupa oposição de sucesso quer que os filhos ocupem também mas sim não tem como negar que há um papel da genética mesmo que ele seja pequeno nós temos as perguntas de patrão perguntas gigantescas são trata é pauta de um episódio inteiro uma pergunta Brian Capstan o nosso patrão que mais faz perguntas ele fez um tratado aqui sobre vários considerando considerando o que considerando o que considerando mas eu vou resumir aqui desculpa aí Brian Capstan parece na constituição né exato aqueles aqueles contratos empresariais que começam com vários considerando considerando o que QI é uma realidade simplificando com o QI é uma realidade a gente já conversou ele não está nos ouvindo QI é uma realidade o mundo capitalista está progredindo e vários outros considerando eu vou ler a pergunta dele qualquer coisa a gente volta em algum considerando é possível argumentar com razoabilidade que Marx acertou Marx acertou ao afirmar que a sociedade capitalista industrial chegará num nível tal de riqueza que estará extremamente concentrada entre poucos membros de alto QI e o proletariado de menor QI e estará estará condenado à miséria ou à independência da assistência dos mais ricos ou à dependência da assistência dos mais ricos as dependências certo tem um economista que eu sigo no YouTube ele é britânico ele não usa o nome real dele o canal é Academic Agent então ele acha será na show notes ótimo então o Academic Agent ele acha que onde Marx acerta é que hoje se você olhar as grandes multinacionais as grandes corporações americanas elas têm uma parte enorme das ações nas mãos de grandes sindicatos inclusive grandes sindicatos de funcionários públicos então ele acha que é de uma certa forma meio que forçando um pouco parece uma posse coletiva dos meios de produção meu Deus o que é o que é mas olha lá o vídeo dele chama Managerial Elites Elites Administrativas em que ele explica essa ideia ele não é nenhum marxista ele é liberal eu acho que é libertário e ele acha que o Marx meio que acertou nessa parte porque realmente é estranho as corporações mais famosas McDonald's se você olhar a quantidade de ações que estão na mão de sindicatos e associações por exemplo tem pensionistas os pensionistas tem posse de um monte de ações e um monte de multinacionais nos Estados Unidos uma coisa que ameniza esse cenário para alguns meios distópicos de quanto maior o QI maior a riqueza é que isso é só para grandes categorias porque o que interessa para o mercado não é genialidade assim como o que interessa para o mercado a qual música vai estar em voga no próximo verão não vai ser uma obra-prima do Mozart vai ser uma coisa mó chiclete ridícula e que a pessoa que fez vai ficar milionária com aquilo apesar da mediocridade do trabalho e daqui a quatro anos estará pobre mais pobre antes de fazer a música então tem que ver que o mercado ele é feito das pessoas e que elas valorizam não está lá no extremo inclusive um argumento que eu vi também de um geneticista o Razib Khan que ele fala eu não me preocupo com a eugenia porque aquela preocupação que a gente tinha antes do genoma ser sequenciado de que as pessoas vão usar para fazer o bebê de proveta sei lá eu lembro dessa expressão e do clima de pânico no jornalismo a respeito disso as pessoas não querem ter inclusive o doador de esperma de altíssimo QI o esperma fica lá mofando as pessoas elas querem ter filhos que parecem com elas elas querem ter essa experiência o filho é isso é a sua continuidade você se vê ali né de certa forma é uma vida eterna para quem não acredita na vida eterna continuidade da sua linha genética no meu caso como eu não vejo vias fáceis de eu ter um filho biológico eu penso mais na continuidade do que eu creio das minhas ideias dos meus projetos né então todo mundo está preocupado com o legado né e não tão preocupado em agradar os maiores gênios e os maiores isso ou o maior aquilo e outra essa ideia de que a inteligência está sumindo que também acontece muito que as pessoas burras têm mais filhos blá 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 bem em certo lado é verdade o QI tem uma parte dele que os genes é que explicam de 50 a 80% por que que varia porque se você medir nos velhos o valor é mais alto chama herdabilidade esse valor ele significa qual parte da variação é atribuível aos genes então variação na inteligência no caso por que que aumenta com a idade que é bizarro é porque parece que a hipótese é quanto mais você você envelhece mas você depende dos mecanismos de reparo do DNA que estão por trás do reparo dos neurônios então você meio que ao seu envelhecer você acaba dependendo mais e mais do que você é biologicamente falando que é estranho de se dizer mas pode ser o caso pode ser o que explica o fato do do QI a herdabilidade do QI crescer com a idade do das pessoas que você estuda na sua amostra mas então existia um pânico meio racista também de que os olhos azuis iam sumir e que a pele humana ia ficar todo mundo da mesma cor isso tudo é uma ideia da época do Darwin de que a herança genética é uma mistura e não é uma mistura aliás foi uma das maiores descobertas do Mendel foi essa da segregação dos genes os genes segregam eles não misturam então assim como o olho azul não vai sumir também não vai sumir a auto-inteligência voltar numa questão e fazer relação com um pouco da política até pra colocar um pouco mais perto da vida das pessoas que estão nos ouvindo talvez a gente tá falando um papo mais científico que fuja um pouco então vamos tentar trazer um pouco pra realidade das pessoas faço relação um pouco com o livro do Heidt que eu li ele fala ali de por que as pessoas se atraem por certas tribos políticas digamos assim e ele fala que isso também tem a ver muito com como a pessoa nasce ele dá o exemplo de dois irmãos gêmeos que um vai ter uma certa tendência a ser a ter uma personagem X e o irmão gêmeo Y e um vai virar conservador e o outro liberal que isso tá muito ligado já desde a nascença funciona assim tipo hoje em dia por exemplo eu sou libertário o Júlio também mas nós temos amigos conservadores isso é algo que já vem desde a nascença tem uma relação muito forte é possível seguir outro caminho ou é fácil ou é difícil como é que funciona isso? Bem quando você tem uma área do seu comportamento em que você não aplica muito a razão a racionalidade a análise desinteressada imparcial de dados e tal você vai tender a seguir o que você tava meio que predestinado num sentido bem fraco disso pelos genes e quem fala isso também além do Jonathan Haidt Haidt na verdade quem fala isso é o Michael Hilmer que inclusive é a Ancap aliás se você é a Ancap pois é eu ia falar o que eu ia falar agora se você é a Ancap e não conhece Michael Hilmer isso é um crime ele é um filósofo excelente e todos os Ancaps deveriam conhecer e eu que não sou Ancap adoro ele tem um livro dele para indicar eu tenho textos ele tem um blog Hilmer é H-U-E-M-E-R ele tem um blog e eu já traduzi alguns dos textos dele e um que eu traduzi recentemente é justamente falando disso que o Thiago tava falando de onde vem a ideologia então é isso que ele faz ele parte de outro ponto em comparação ao Haidt ele parte do ponto de que como ele argumentou em textos antes desse não parece que essas ideologias políticas comuns esquerda direita são resultado da razão por que que ele diz isso porque pra começar uma crença e a outra não parece ter um nexo lógico né aquela coisa clássica de eu vou usar um exemplo que não é bem o que eu acredito mas é contra o aborto mas a favor da pena de morte pode ser que seja uma falsa contradição mas não parece uma que tem nexo lógico com a outra aí o Hilmer na tentativa de explicar porque que as tribos políticas então as ideologias não são racionais elas são outra coisa uma das coisas que elas podem ser é o que acontece quando você segue seus instintos então a personalidade humana segundo um modelo mais bem apoiado em evidências ela tem cinco componentes principais e previsivelmente o nome dessa teoria é Big Five então é e a sigla em inglês é Ocean então é a abertura experiências conscienciosidade que é aquela coisa que as pessoas que são mais regradas tem são mais regradas mais certinhas com horários e tal organizadas extraversão que é quanto introvertido ou extrovertido você é o A é agradabilidade que é se você é uma pessoa eu por exemplo pareço não agradável no Twitter mas eu sou uma pessoa com alta agradabilidade pessoalmente cara a cara então pareço mas não sou mas nos três episódios do Tapa tu és pois é nos três episódios as pessoas vão ver mais como eu realmente sou e o N é neuroticismo que é aquela propensão a ter emoções negativas não é neurótico mas é neuroticismo então esses cinco principais componentes fazem a personalidade do indivíduo humano e todos esses cinco componentes tem um ou outro componente genético então se fizer lá o cálculo de heredabilidade não vai dar zero aliás isso é um dos principais resultados da genética do comportamento nenhum comportamento é livre de genes ou livre de ambiente nenhum comportamento é livre de ambiente eu não vou dizer que nenhum comportamento é livre de influência cultural que isso é falso mas ambiente cultura está dentro de ambiente nenhum comportamento humano é livre de ambiente também quase nenhum enfim então o Michael Humer pensa que se não é a razão que explica as razões pelas quais as pessoas têm certa ideologia uma das explicações alternativas são genes são instintos então eu indico esse texto o título é porque ideologia nada tem a ver com ideias ou ideologia nada tem a ver com ideias está lá no chibolete.org muito bom estamos no segundo ano da grande pandemia talvez vai ter muitos anos ainda pela frente então viada embora não tenha graça é triste e nessa pandemia muitos cientistas os cientistas com cedilha estão deixando de lado boa parte desse o sistema 2 acho que provavelmente seria a principal ferramenta da ciência seria o sistema 2 humano e eles estão abandonando e começando a utilizar premissas completamente falsas ao meu ver eu não sou cientista mas parece que eles não estão utilizando então somente por sentimentos por umas coisas bem from the gut um negócio bem extintivo isso que está se fazendo durante a pandemia a sociedade está se mostrando que está abandonando a razão em prol de alguma coisa essas pessoas que estão conduzindo a sociedade para isso estão abandonando a razão na tua visão bem esse livro o laminismo 10.0 que eu já falei do Heath H-A-T-H o Heath ele tem um viés mais progressista eu prefiro falar progressista porque direita e esquerda faz zero sentido então eu uso progressismo como substituto para esquerda e ele tem essa tendência então ele tenta discutir isso nesse livro se a nossa sociedade está caminhando para mais racionalidade ou menos porque é verdade que no conjunto é possível a racionalidade ser atacada acho que é claro para qualquer pessoa que olhar a sociedade afegã agora você vai ver menos racionalidade do que se olhar sei lá inclusive o Brasil apesar de todos nossos problemas então ele acha ele cita uns exemplos ele fala do Newt Greengrich que foi uma figura política dos anos 90 do partido republicano ele acha que foi um dos que colaboraram e outros problemas que ele cita que ele acha que está piorando a racionalidade social nossa são as redes sociais então ele se recusa a entrar no Twitter porque como eu disse no começo a razão é lenta e as redes sociais Twitter especialmente meio que te forçam ou te convidam ou te tentam a ser rápido no raciocínio direto ao ponto mas eu acho que quando o Heif falou isso não tinha muitas threads agora agora eu eu sou o que eu mais escrevo são fios de Twitter agora então lá apesar do formato ser convidativo resolve um tweet só e pronto acabou não eu posso fazer com mais delongas aí o primeiro tweet serve como um chamariz se aquele assunto te interessa você pode ler um raciocínio mais completo mais racional o primeiro tweet fisga o sistema 1 para o sistema 2 mergulhado justo justamente às vezes até você vê você vê cometendo um erro com o sistema 1 no primeiro tweet que eu conserto ao longo do fio depois às vezes acontece e outro que ele dá como exemplo é a CNN a CNN a Fox News claro ele acha ele fala o que venderam como um sistema de notícias 24 horas de análise de notícias também na verdade são 15 minutinhos de notícias repetidos 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 o dia todo então ele acha que esse formato também foi um desastre para a racionalidade como sociedade nossa aí ele fala e outro que ele não fala o livro é de 2014 então ele tem um pouquinho datado nessas partes mas eu poderia acrescentar a famosa polarização e se você vê os gráficos dos opiniões políticos dos Estados Unidos que fazem pesquisa de opinião para tudo o que parece ser o que aconteceu foi que a esquerda foi para os progressistas como prefiro foram para o extremo mais rápido e antes dos conservadores liberais ou tal da direita né os republicanos lá no caso daquele país então houve uma polarização mas um iniciou mas aí fica parecendo aquela coisa de criança ah você começou não é o que eu estou querendo dizer aqui mas o Joseph Heath pode estar enganado porque nesse livro ele fala o contrário ele acha que foi os republicanos com o Newt Greenwich que pioraram o debate público e por falar em debate esse é um polar ele foi candidato a presidente até a última eleição pelo menos nas primárias republicanas nas primárias provavelmente ele é um gordinho aquele de cabelo branco né sim de cabelo bem branco tá eu sei que é assim é uma figura meio extrema em algumas coisas enfim mas aí então ele dá esses exemplos então na rede social tem gente que acha que veio pro bem pro mal mas quanto a racionalizar acho que depende do quanto há a oportunidade de debater aproveitada que é uma coisa que o Heath fala também é isso e até eu fiquei pensando no caso do Brasil no contexto midiático em que eu cresci quando é que tinha debate na TV por exemplo então parecia ser uma coisa proibida pra menores porque o Roda Viva é 11h30 da noite parece que é um canal periférico que ninguém olha exato então é um canal né na Globo nunca né onde é que tem debate na Globo não lembro nem talvez aqueles programas mas uma conversa com o Bial talvez mas é raro então é como se é uma coisa marginalizada mas há debates e debates eu por exemplo lá na Universidade de Cambridge tem uma associação de estudantes que faz debates semanalmente desde o século XIX só que o formato deles é péssimo e outro não é que o formato é péssimo mas o que eu mais desgostei lá foi que tinha a figura do debatedor profissional e o debatedor profissional era aquela figura que ele decorava uns talking points uns slogans ou umas coisas bombásticas ou seja ele é um retórico ele é o que o que os Sócrates e o Patão chamavam de sofistas e todo mundo sabe que sofistas não são o padrão ouro do pensamento né eles querem te convencer por qualquer artifício verbal que eles tiverem então eles são mais interessados em retórica em herística que é outro nome então depende muito de como é feito isso mas o fato de debate nas redes sociais possivelmente o debate veio mais mas ele tem aquela coisa da lacração e da metagem pois é né mas a pandemia é um abandono da razão a pandemia as atitudes da ciência durante então aí o que eu tenho a dizer sobre as atitudes dos cientistas que eu acho que amanhã eu não vou falar que eu vou decepcionar porque eu não esperava coisa melhor o que a gente tem que pensar também é que a gente tem que confiar desconfiando todo o grupo humano todo o indivíduo responde incentivos então eu acho que uma coisa que eu bato muita tecla é contra o cientificismo que é o puxa-saquismo da ciência então não é não vai presumir que a comunidade de virologista vai agir diferente de qualquer outra comunidade humana se existem ali se existem ali incentivos por exemplo para abafar a hipótese de que o vírus escapou de um laboratório chinês porque isso com certeza traria corte de verba para eles para os virologistas não não presuma que eles vão agir como semideuses racionais não eles vão agir como grupo humano auto-interessado né eles vão responder incentivos né tem isso mas também tem o que você está descrevendo que dos indivíduos guiados por vieses falando besteira né e afirmando coisas claramente por viés ideológico e nada mais né que eu espero que eles não tenham viés ideológico inclusive eu tenho o meu mas é decepcionante especialmente quando é a área deles então mas o que acontece é que a pandemia ela é errado tratar a pandemia como uma questão de virologia apenas ou epidemiologia também não é então a questão é econômica também então às vezes a recomendação do virologista é totalmente insana do ponto de vista muito política né sim o mercado do voto está rolando aí é e tem claro tem os políticos os abutres que vem qualquer oportunidade para se promover né mas voltando aos cientistas então outra coisa que eu tenho a dizer sobre os cientistas em geral e os indivíduos é que essa ideologia a visão dos ungidos como diz o Thomas Sowell é um papel é uma coisa importante primeiro porque a comunidade acadêmica em geral tem tem essa ideologia como dominante eles são dominantes na academia e são dominantes entre os cientistas teve outro dia que o cara um cara veio falar eu não lembro exatamente o que eu disse mas ele falou eu pintei ah ele me falou uma coisa assim que eu tinha que o que eu tinha falado era uma merda grande demais e eu falei ok quem está te obrigando a me seguir se eu falar porque uma pessoa que fala uma merda grande demais ela fala várias merdinhas menores antes de chegar na grande né então por que você está me seguindo aí ele falou ah porque eu li a sua descrição e lá eu menciono os meus títulos acadêmicos pensei em tirar inclusive e eu não era o que eu esperava não estava em conformidade com a sua descrição aí eu pensei né o que o cara está dizendo é o que o cara está dizendo aqui ele tem um estereótipo que é preciso na cabeça dele de que os acadêmicos são progressistas e que eu deveria ser progressista portanto e eu rompi com a expectativa dele quando eu falei tem a tua orientação sexual na tua na tua bio não o cara ia ficar muito decepcionado né inclusive muita gente erra isso ainda tem gente que vem com os duas pedras na mão atacar o homem hétero que eu sou aí eu fico tomar chão assim e ser uma boa propaganda aí mas é não está lá enfim mas analisar se a nossa sociedade está ficando mais ou menos racional em consequência da internet principalmente não é um assunto fácil e não é um assunto lento não é um assunto que eu posso resolver com o meu sistema 1 né sim é algo a se investigar atentamente e com lentidão necessária Eli cara tu tens uma dica de livro tu deu algumas aqui estão anotadas mas tu tem alguma dica de livro a mais? Bem eu posso promover o livro que eu estou traduzindo que é ele em alguns pontos é um pouco técnico de filosofia da ciência da Susan Hack uma filósofa britânica que trabalha na Universidade de Miami e eu traduzi esse livro por várias razões primeiro que eu acho que o cientificismo é um dos fenômenos que encheram o saco nessa pandemia mas tinha um tempo que eu queria traduzir já e para quem para quem pensa que a ciência se reduz ao que o Popper falou que ela é apesar de eu respeitar muito o Popper como um pensador né para quem acha que se reduz ao que ele falou e para quem vai ficar surpreso de ver como o Popper era muito radical no que ele alegava que a ciência é e para quem também está cansado dos pós-modernos dos cínicos como ela chama ela chama de novos cínicos dos pós-modernos e outros que duvidam que a ciência tem como chegar na verdade que a ciência tem uma certa importância né então ela ela anda no meio do caminho entre os exagerados por um lado e por outro exagerados que puxam o saco da ciência e dos cientistas e exagerados que acham que a ciência é uma narrativa que a ciência é tão boa quanto qualquer pagelança por aí então é o livro que eu indico o número do livro é defendendo a ciência dentro do razoável eu estou terminando de traduzir dessa vez vai sair a gente estava falando de outro livro que eu estava traduzindo infelizmente não deu mas esse vai sair logo espero que no fim do ano já esteja disponível não está nos links do show notes porque o livro ainda não existe em português mas em inglês em inglês é Defending Science Within Reason Susan Hack H-A-A-C-K quem está nos ouvindo antes do fim de 2021 o livro o link estará lá no site em inglês após isso estaremos colocaremos também o link para o livro traduzido pelo Eli Eli cara sem palavras para te agradecer é sempre muito bom conversar contigo mas é sempre bom mesmo quem não segue o Eli no Twitter corrija essa heresia que tem que seguir o Eli no Twitter que é muito bom além de aprender dá muita risada dá muita risada com os caras caem de paraquedas no perfil do Eli ele detona muito divertido obrigado eu tenho também um canal no Telegram te divulga aí porque eu sigo t.me barra geneticista sou eu vai estar lá no nosso show notes também o link para o Telegram do Eli além disso quem parou de ouvir o Eli quer seguir ouvindo o Eli notável no invisível nós entrevistamos ele no episódio 64 sobre sexualidade e no episódio 92 sobre identitarismo ambos excelentes papos vão lá terminando aqui escutem esses outros dois episódios era isso né Tiago é isso aí cara show de bola ótimo episódio acho que a gente conseguiu cobrir aí bastante tópico tem mais coisas que talvez poderia ser falado mas acho que a gente pode talvez aí daqui a um tempo repetir o episódio se eu conseguir roubar o lugar do Paulo de novo estarei aqui bom roubo meu daí vem um fluxo aqui do meu lugar ótimo é um prazer obrigado pelo convite mais uma vez valeu Eli obrigado tchau tchau vamos falar do nosso apoiador Cunha Mantovani Advogados a CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores empresas digitais e startups em todo o Brasil o CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups direito digital proteção de dados e propriedade intelectual para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo entre em tavadomainvisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados � de porto a Câmara de Cunha Mantovani Música 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 Música